Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para trazer uma lista de 8 jogadores que se aposentaram precocemente do futebol Ou seja, tiveram que largar o futebol por diversos motivos aí, antes do esperado Se você curte esse tipo de vídeo, já deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal, clica no sino que tem aí embaixo Para você receber todas as notificações dos vídeos, de tudo que eu fizer aqui no YouTube Então vamos lá, sem mais enrolações, solta a vinheta E para começar na nossa lista temos ele, Hidetoshi Nakata, jogador japonês aí Quem assiste futebol há algum tempo ou jogou videogame, o Ineleven Pass Certamente lembra desse cara que era o craque da seleção japonesa Ele que se sagrou aí campeão italiano na época que jogava na Roma, temporada 2000-2001 Ele acabou aposentando precocemente aos 29 anos, logo após a eliminação da Copa de 2006, da seleção japonesa E perguntado, questionado sobre isso, por que ele parou, enfim Ele falou que ele sentiu naquele momento que o futebol já tinha se tornado um grande negócio Não era mais o esporte em si, não tinha mais aquele companheirismo, aquela coisa de família que ele sentia no começo E era mais por dinheiro que o pessoal jogava e ele simplesmente não quis fazer parte desse meio Que é um meio extremamente sujo, a gente sabe que o futebol, como vários meios, tem o seu lado negro aí E simplesmente é um cara que tem um caráter absolutamente incrível, pelo que se percebe E não quis fazer parte disso aí, preferiu parar aos 29 anos E todos os caras que eu vou mostrar aqui na lista, não foi por motivo de lesão Vocês vão falar, ah, mas faltou esse ou aquele e tal Todos que estão aqui, talvez um ou dois eu vou explicar mais pra frente Mas eu peguei caras que não foi por motivo de lesão que parou Porque por lesão tem vários, inclusive até mais jovens que o Nakata Mas não é esse o sentido do vídeo, são caras que pararam porque realmente queriam parar E não porque foram forçados a parar Na sequência temos ele, menino Caio Ribeiro Cara, sim, Caio Ribeiro que hoje é comentarista na Globo Também é comentarista aí no FIFA junto com o Thiago Leifert Parou de jogar muito precocemente Aos 30 anos ele acabou encerrando a carreira Até teve suas lesões como qualquer jogador aí Mas nunca foi aquele cara tipo um Valdívia da vida, né? Teve suas lesões como qualquer jogador, como qualquer esportista, né? Mas ele realmente parou de jogar por opção Nunca foi um grande jogador, jogou, passou lá na Itália Jogou no time da Alemanha, Flamengo, enfim Vários times aí Mas nunca foi nada, nada de especial Um jogador exatamente comum Tem pouco mais de 100 gols aí na carreira E quando surgiu a oportunidade de virar um comentarista Ele aproveitou, se aposentou O que dizem que ele é de uma família aí bem estruturada Tinha dinheiro, enfim Jogar bola realmente era um hobby pra ele Lógico que a grana é sempre bom Mas não foi aquele cara que tirou a família da miséria jogando bola Então era muito mais uma vontade dele E realmente imagino que teria contatos com pessoas fortes E acabou colocando ele no meio do futebol E fez lá, né? Viveu o seu sonho e depois virou aí um comentarista, né? Dando sequência dentro do futebol, né? E na sequência temos Mário de Castro Um jogador que eu sinceramente não conhecia Porque obviamente não é do meu tempo Ele jogou no Atlético Mineiro de 1926 a 1931 E era um cara realmente tido aí como uma grande promessa Ele tinha 203 gols em 90 partidas É uma média absurda, né, cara? Obviamente que na época fazia-se muito mais gols do que hoje em dia, né? As partidas eram muito mais amplas em termos de gols, né? Tipo 10x8, sei lá, 7x5, umas coisas assim Hoje em dia é 1x0, 2x0 E é uma época que muita gente fazia gol E tem a ver também com isso, né? Ele ter tanto gol assim Mas é um cara que era tido como promessa, como eu falei E acabou se aposentando pra seguir a carreira de médico Aos 26 anos Imagino que influência da família, pai, alguma coisa assim Certamente é uma época que futebol não dava dinheiro também Então pra ficar naquela, né, indecisão Ah, será que vai dar certo? Ó, meu negócio é estudar, largo o futebol Poderia ter sido, sei lá, um grande craque da seleção De repente num futuro aí Que acabou não acontecendo Próximo cara da lista Eric Cantona Atacante francês aí Que marcou história em alguns clubes, né? Como Olympique Marseille, Manchester United E também na seleção francesa, né? Ele tem aí o status de ser um dos maiores atacantes Que a França já teve de todos os tempos E ele aposentou aos 30 anos Por conta de uma confusão que ele acabou tendo Jogando no Manchester Que vai estar passando pra vocês de fundo aí Ele era cabeça quente, enfim Acabou tretando lá com o torcedor E aí ele recebeu uma punição O que acabou tirando ele da Copa da França De 98, onde a França jogou em casa Por sinal, ganhou a Copa em cima do Brasil Metendo aquele 3x0 no festival de gol de cabeça do Zidane O Cantona deveria estar naquele time Deveria ser o atacante do time Mas como ele teve a punição Ele acabou não podendo participar E aí ele resolveu encerrar a carreira aos 30 anos Próximo cara da lista, Michel Platini Ele que teve apenas 3 clubes na sua carreira Passando pelo Nancy Começando no Nancy, né? Jogando pelo Saint-Étienne E pela Juventus, né? Sem contar times de base Ele teve apenas 3 times na sua carreira E jogou, obviamente, pela seleção Jogou muita bola pela seleção francesa Tido aí como um dos melhores também De todos os tempos da seleção francesa Acabou se aposentando um tanto quanto precoce também 32 anos apenas Porque ele já tinha o objetivo de virar presidente da FIFA, né? Ele tá um pouquinho mais velho do que os outros caras da lista Eu não encontrei um cara na base de 30 anos Procurei vários lugares Eu queria no máximo até 30 anos Manter essa lista aqui O Michel Platini passou um pouquinho disso Foi pra 32 Mas não foi por motivo de lesão nem nada É que realmente ele já tinha essa ideia de virar um cartola aí Do futebol Depois deu esse monte de zica aí, enfim, né? Que a gente já tá ligado o que aconteceu com ele recentemente aí Que ele foi afastado do futebol Mas, enfim Essa é a carreira dele, né? Aposentou aos 32 Bom, pessoal Próximo cara na nossa lista é ele Paulo Rossi O carrasco italiano aí Da seleção brasileira na Copa de 82, né? Tido como uma das melhores seleções todos os tempos aí A seleção brasileira acabou perdendo pra Itália Com um show de Paulo Rossi Onde ele conseguiu artilharia Conseguiu ser campeão, enfim Fez tudo E mais um pouco aí pra cima do Brasil E ele acabou se aposentando praticamente Na sequência da outra Copa Em 87 ele acabou parando aí Com apenas 31 anos É um jogador aí que também teve suas lesões durante a carreira Mas, ao que parece, esse não foi o grande ponto pra encerrar a carreira realmente Ele chegou numa hora que ele falou que não queria mais, enfim E parou de jogar com apenas 31 anos E o penúltimo cara da nossa lista é ele O Wendel Lira Ele que fez o Messi ser vice mais uma vez Conseguiu ganhar o prêmio lá O Puskas, né? O melhor, o gol mais bonito Do ano de 2015 Ele conseguiu ganhar o prêmio Conseguiu aí fazer o Messi ser vice mais uma vez E ele acabou aposentando recentemente Aos 27 anos, né? Foi um caso assim que ninguém esperava Ele tava aí jogando no Goianésia, né? Enfim, foi lá pro prêmio da FIFA Disse que recebeu várias propostas Acabou não saindo Foi fiel ao time Eu já expliquei isso em outro vídeo E aí acabou que o time acabou dispensando ele Enfim, é um rolo estranho Que eu não sei dizer ao certo qual foi o motivo Teve uma questão de lesão Que ele não tava sendo aproveitado Que parece que o salário dele era mais alto do clube também Enfim, parece que foi meio que um acerto entre eles lá E ele acabou aposentando E já virou um youtuber Inclusive a galera toda já deve conhecer ele aí no meio do YouTube Tá fazendo vídeos de FIFA Enfim, todo sucesso pra ele Foi um cara que se aposentou precocemente aí 27 anos apenas O nosso mito O Wendell Lira E o último cara da lista tinha que ser ele, né mano? Jean Sheira O cara se aposentou aos 21 anos, cara Sim, ele se aposentou aos 21 anos, velho Ele surgiu aí como o Messi do Mato Grosso, né? Que era o apelido que ele tinha Porque ele era do Mato Grosso O Santos descobriu Não só ele, mas outros jogadores na época Trouxeram essa molecada pra São Paulo No caso, né? Pro estado de São Paulo Pra Santos mais especificamente, né? Ele tinha cerca de 10, 11 anos por aí E era tido como realmente um Messi, cara Tinha muita gente em cima dele Vai ser craque, não sei o que Só que diferente do Neymar Onde ele foi mais preparado psicologicamente Teve um pai que, né? Teve uma carreira como jogador Então já entendia um pouco mais o meio Soube assessorar No caso do Jean Sheira Foi totalmente ao contrário Imagino eu Que uma família humilde do Mato Grosso Veu uma grande oportunidade Uma criança que poderia ser um craque do futebol Despejaram uma carga imensa Nas costas do menino E orientaram mal Tanto que o Santos Na época quis contratar ele com 15 anos Pra ficar ali na base Um contrato de 3 anos Pô, é um sonho De qualquer um que quer ser jogador Você ficar num clube como o Santos Que revela tanto 3 anos Estando ali dentro E ofereceram um salário E a família, no caso, né? Quem assessorava Empresário Sei lá, quem tava por trás Pediu um salário absurdo E o Santos falou Não tem como eu pagar isso Num menino que eu não sei, mano Se vai dar certo ou não E aí simplesmente dispensaram ele do Santos E daí pra frente Ele passou em várias equipes Mas nunca conseguiu jogar E acabou que o maluco aposentou Vai ser pai Nesse momento já deve ter sido pai, né? Tinha uma notícia um tempo atrás aí Que ia ser pai Em julho desse ano de 2016 Ele aposentou Vendeu tudo E voltou pra Mato Grosso É uma história bem bizarra Quem quiser ir mais a fundo aí Procurar Fique à vontade Aqui é só pra esplanar um pouco mais A ideia desse vídeo Não é fazer um top 8 Ele não é o primeiro O segundo cara Não seria o Wendell Lira Não tem uma ordem específica Mas são os 8 jogadores aí Que se aposentaram precocemente Obviamente que Se fosse fazer um ranking Ele seria o primeiro Porque é o que chama mais atenção Porque foi mais cedo Com 21 anos E com o status Que tinham criado em cima dele Mas resumindo é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido Se gostaram Deixem um joinha Vou deixar aqui um vídeo Na descrição Ou no card aí também Deve estar passando pra vocês Ou já passou Sobre 8 jogadores Que não se tornaram O que se esperava 8 promessas do futebol Que não vingaram Vou deixar aqui na descrição Acessem também É mais ou menos Uma pegada desse vídeo Espero que vocês curtam Farei mais vídeos Dessa forma aqui Se a galera der um feedback bacana Então é isso aí Se curtiu Deixa o joinha Se inscreve Clica no sininho aí Pra receber Todas as atualizações Do nosso canal E na sequência Eu volto com mais Alguma coisa bacana Pra vocês Certo? É isso aí E até mais Tchau Tchau